Música E agora aqui no Casa Lazer, a minha convidada é a arquiteta Graça Brelner E hoje ela vai nos trazer uma novidade super bacana, que são os pisos monolíticos Pisos monolíticos que a gente encontra no estúdio Luisa Pilar Pois é, me fala sobre eles, Graça, o que é o piso monolítico? Bom, como o próprio nome diz, monolítico, sem emenda, sem rejunte e sem junta Olha que beleza Que maravilha, hein Graça? Imagina a gente ter um único piso gigantesco, sem emenda, fácil de limpar E que dá pra fazer com várias cores, padronagens, não é? Várias cores, a gente tem uma diversidade de cores A gente pode imitar cimento queimado Que bárbaro Podemos ter o efeito do cimento queimado O efeito do mármore, que é muito interessante, né? A gente pode ter vários efeitos, né? E esse piso, Carmen, é um piso que veio pra revolucionar Como no programa passado nós falamos do Revolution, né? Que veio pra revolucionar em termos de tapete Nós também viemos com essa proposta do monolítico pra revolucionar em termos de piso, tá? Uma das vantagens, uma não, várias vantagens Que tu pode aproveitar o teu piso existente Olha que maravilha Então tu não precisa tirar, fazer aquela quebração toda Não, não é uma obra limpa, tá? Além de ser limpa, sustentável Ecológicamente correto Imagina que máximo Porque tu tá aproveitando um piso que tu já tem Um piso antigo e tá reciclando, né? Me diz uma coisa, Gracie Como é que é a manutenção desse piso? Gente, esse piso é como um piso normal de cimento queimado Tu aplica um pano molhado com detergente Só, sem cera, sem nada Não, até porque tu nem precisa, né? Porque esse piso monolítico Ele é um piso que ele não tem junta nem emenda Então ele tem várias Aí depende do efeito que o cliente quer, né? Ele pode ter o efeito do polido Que é aquele efeito que a gente conhece do mármore Sim, ou a gente pode ter o efeito fosco e antiderrapante Que massa Depende da área, né? Que nós estamos trabalhando Nós até nem indicamos, né? Pessoal, vai colocar em banheiro Vai colocar em cozinha Colocar em garagem Por favor, trabalhem com antiderrapante Até em garagem dá pra colocar? Em garagem principalmente por causa da resistência do piso Ele é um piso assim, ó O que nós aconselhamos? Se tu tem um piso cerâmico Um piso de pedra Um piso... De porcelanato Tu pode aplicar o piso monolítico Que aí tem duas formas, né? Tu pode aplicar ele A forma epóxi Que é a tinta Ou a forma de poliuretano Daí depende do... Também depende do efeito que tu queres, né? Em garagem Como é uma área muito extensa Que geralmente garagem passa de 40 metros, né? Aí tu vai aplicar ele em forma de tinta epóxi, né? Porque tu quer um piso mais polido, né? Se tu vai trabalhar... Tu vai colocar num restaurante Tu quer um piso com antiderrapante Até porque tu não quer aquele piso Onde as pessoas escorreguem, né? Então é só vontade Então ele é perfeito também pra áreas comerciais Lojas Principalmente pra área comercial Porque ele aguenta assim um fluxo grande, né? Sim, muito, muito Antigamente o piso monolítico era só usado em áreas muito grandes Era usado em garagem Era usado em shopping Estacionamento de shopping No Iguatemi, né? No estacionamento do shopping É, né? Um piso monolítico Porque ele não tem emenda Sim Sabe o Instituto Lingue? É um piso monolítico Lá não tem emenda É que máximo Então assim, tem vários lugares Que já usam esse piso Claro Só que esse piso ele era muito comercial Não se usava em residência Até pelo fato da mão de obra ser muito cara Porque não era interessante antigamente Tu fazer num apartamento de 50, 60 metros quadrados Se fazia só esse piso monolítico É um apartamento acima de 100 metros quadrados Claro Em função do custo da mão de obra Mas agora como esse piso já tá muito assim Como eu vou falar? Uma novidade A todo mundo querendo Já baixou um pouquinho o custo, né? Da mão de obra E daí tornou ele possível Tornou ele possível e inviável E a gente colocar em casa Isso Então se tu tem um banheiro pequeno Um lavabo Tu quer dar uma... Deixar com aspecto de novo Claro Tu aplica esse piso no chão E pode aplicar na parede E uma novidade Esse piso monolítico O efeito dele Tu pode aplicar em móveis Porque ele aceita muito bem o MDF Não é que legal Então eu tenho aquela minha cozinha antiga de MDF Que tá horrível E eu posso revestir ela toda Pode, desde que o MDF seja cru, tá? Tá Daí pode sim Não, bárbaro Quer saber mais sobre isso? Não pode perder o nosso programa de segunda Não é a graça? Isso aí Porque ali a gente vai estar falando muito mais Sobre pisos monolíticos E se você quer conhecer o piso monolítico Dá uma chegadinha ali no estúdio Luisa Pilau Na Lusitana 12,38 Lusitana 12,38 Lá vocês vão ter o showroom A gente tem várias amostras Mas a gente vai mostrar aqui várias imagens Onde foi aplicado esse piso E o resultado é fantástico Não esqueça, a gente vai fazer uma obra em casa Contrate um arquiteto Porque a gente acaba economizando, não é? É aquilo que a gente brinca, né? Às vezes não vale a pena Porque você gasta muito mais Fazendo uma obra sem orientação E às vezes tu gasta até coisas desnecessárias, né? Graça, conto contigo semana que vem? Com certeza Então tá, semana que vem está comido Isso, estaremos trazendo outra novidade interessantíssima Para viver bem, né? E no programa de segunda-feira, então A Graça está comigo falando muito mais Sobre os pisos monolíticos Então tá, semana que vem